E ae pessoal, aqui quem fala o OK666 e estamos aqui de volta em Robocraft, dessa vez aqui com uma atualização épica aí pra vocês E meu, eu acho que essa é uma das armas mais fodas que foram adicionadas ao jogo E sim galera, esse aqui é o lança-míssel do Robocraft Meu, essa arma aqui é muito bonita Bom, ela é bem simplizona pra um lança-míssel, mas ela é bem bonita mesmo Bom, as características dela são de um lança-míssel de baixo poder Mas que causam um bom estrago quando acertam o oponente Mesmo assim, é uma das armas mais overpowers que eles adicionaram E eu acho que isso bota um fim de vez aí nos aviões Porque isso daqui é realmente muito OP Você nem precisa ser um bom atirador Simplesmente você focaliza o cara e lança uma arranjada de míssil Que você já leva o kill Bom Ela é bem grande Eu acho que ela deveria ter versões menores São bares de 6 Acho que deveria ter uma bares de 2 mísseis Ou 1 míssel Por vez, seria interessante Mas eles fizeram bares de 6 para cada Eles consomem CPU como uma arma de tier boss ou coisa do tipo Que me deixou um pouco preocupado Mas ela é bem forte É uma das armas mais fortes que eles adicionaram recentemente E bom Mas isso mesmo que eu tenho que falar sobre ela Não tem como uma arma bater de frente contra ela E se você for visto por outra dela Meu amigo, tu se fodeu Bom, por enquanto não temos muito o que fazer Contra essa arma Eu acho que eles deveriam adicionar também flags Que a gente poderia lançar para sair do tiro do míssel Que o tiro perseguidor dele é muito difícil sair Então eu vou entrar numa batalha aqui Só para mostrar como que é essa arma E bom Seja o que o Chuck Norris quiser Vamos tentar usar Essa arma que é um lança-míssel E eu vou explicar tudo sobre ela E bom, quando eu entro na batalha eu volto Bom, eu cheguei aqui Bom, vocês já puderam ver como que é os tiros Dessa arma Bom, essa barrinha carregando do lado dessa mira aqui É a nossa quantidade de mísseis que a gente pode soltar por vez A gente pode segurar e lançar todos de uma vez O potencial dessa arma aqui É que ela trava a mira no inimigo Que facilita muito para um kill fácil É só a gente ter visão limpa do inimigo E a gente pode disparar uma quantidade de mísseis Ali, olha Aí, eu fui exportado por outro lança-míssel Então eu tenho que me esconder Antes que os mísseis cheguem em mim Para você encontrar o cara Você tem que ficar olhando para ele Não adianta simplesmente você apertar o F Para exportar ele F não é o E, não é para exportar E o F não é o D Aqui Ele tem F e o E, ok Olha, os mísseis vão perseguindo Tem medo Acertei ele Ele ainda está tentando fugir Os mísseis Os mísseis eu acho que eles deveriam ter um tempo de perseguição O cara já baixou ali Abaixar Os mísseis vão tudo bater ali na parede Olha, já está atingido por um míssel aqui Os mísseis são muito overpower Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso Nossa, o cara está me espotando através da parede Como assim? Normalmente tem que ter visão limpa para você exportar o inimigo Caraca Estão exportando a gente por cima Não sei de onde que eles estão vindo Por isso que eu acho que deveria ter Flares para você usar No... No... Junto com as naves Que assim você conseguiria Defender ou pelo menos revidar Os mísseis que Realmente é bem overpower Esses mísseis Bom, tomando um tiro normal agora Eu vou tentar voltar para minha base A gente teve uma perda de aliados muito grande Eu vou ficar protegendo a base E procurando também os inimigos Quando eu ver os inimigos É... Só ficar olhando para eles por algum tempo Com a mira travada neles E vai carregar uma barrinha Que são esses três trianguluzinhos Na sua mira Quando carregar esses três triângulos Você já vai ter exportado o inimigo E assim você vai poder Matar ele com mais facilidade Eu acho que deveria ter um modo Que você... Um mísseis diferente Que você pudesse Atirar por coordenada Mas esse mísseis aqui Ele é bem forte até Matei Bom, aquele avião que eles tinham agora já era Eu vou tentar pegar eles por trás Já... Deixa eu diminuir Aqui embaixo... Nossa... Olha só... O cara está mostrando aqui E aí, o que foi? Nossa, roubaram meu kill ainda, hein? Caralho Ganhamos Bom, consegui pelo menos um kill, roubaram meu kill ali na sacanagem Não sei como roubaram meu kill ali, mas ok, né? Bom, essa nova arma ainda não tem como defender ela Ainda não existe flags no jogo Eu acho que eles deveriam adicionar uma arma, não Uma arma secundária, que serviria como flags Pra dispersar o calor Você poderia jogar o calor e, por exemplo, essas luzes Sei lá, poderia ter alguma coisa desse estilo que você pudesse colocar Na sua nave E ela dispersaria bolas de energia Que não causariam dano ou coisa significativa Mesmo só pra desviar dos mísseis Seria algo mais útil Além de colocar alguma coisa que pudesse aumentar a velocidade do míssel É... ou coisa do tipo Ou a precisão até Sei lá, fazer com que Essa antena melhorasse a precisão do míssel Ou coisa do tipo Porque realmente só spotar É... o inimigo com o míssel Já dá um trabalhinho Já dá um trabalhinho Sendo que é com a mira normal E o spot deveria dar alguma espécie de boost De... de pontaria Mas... Espero que eles atualizem logo Alguma coisa desse tipo É... Essa tá sendo uma das melhores armas aqui do jogo Além das Mega SMG Essa é uma espécie de Mega... Mega lança-míssel Mesmo assim, eu acho que deveria ter uma versão Menor dele E... é isso Essa foi a arma nova Pra vocês aqui que querem acompanhar a árvore tecnológica A localização dela Ó... Nossa, que poder... Ah tá, a árvore de normal Nossa, parece uma placa nova Ela tá debaixo da... Ela tá debaixo da Fogo no Céu Aqui ó Míssel Sluncher É... lança-míssel Ela ainda não tem... É... nada que nerfe ela Eu acho que... O fato dela ter que explotar pra travar a mira Já é o nerf dela Mesmo assim... Eu acho que deveria ter... Flags que você poderia lançar Aviatoriamente Pra evitar tomar tiro de míssel Ou pelo menos evitar tomar todos os tiros de míssel E também um sistema de favorito de mira Por exemplo, você mirou no cara Você poderia marcar ele permanentemente Ou tipo múltiplas miras Que você pudesse marcar um Depois marcar outro E os mísseis poderiam se dividir Pra acertar mais de um inimigo Mesmo assim... Eu achei muito bom isso E... Espero que eles melhorem coisas desse tipo Realmente eu gostei muito dessa arma nova Eu queria poder fazer um match com... Com essas lança-míssel aqui Um match é grande e parrudo Acho que seria uma boa Bom... O preço na loja também tá um pouco absurdo Mas... Sempre que eles colocam alguma coisa nova Eles colocam preço absurdo Mas... Até que tá... Não... Até que tá mais barato Que é fogo no céu E eu achei isso meio ridículo Por causa que o lança-míssel É mais da hora que o fogo no céu Apesar de tá mais caro aqui em cash Não, tá mais barato em cash ainda É... O pessoal realmente queria que o pessoal usasse Mais o mega-míssel Mesmo assim... Eu achei muito bom essa... Essa arma nova Então... Comenta o que vocês acharam aí Dessa arma nova Se vocês querem... Algum sistema de defesa contra ela Ou coisa do tipo Sugeram também... Construções que eu posso fazer Usando esse lança-míssel Sei lá... Um tanque de guerra Um caminhão militar Alguma coisa do tipo E eu vou tá criando aí É... No próximo vídeo Então... É isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Pra fortalecer aí A master área E é isso Oaken falou Oaken vazou E fui!